Nossa Senhora de Fátima, 1917, a própria Mãe de Deus veio à Terra para transmitir uma mensagem. Para quem ela falou? Será que é para uma nação? Um povo? Uma categoria social? Não. Nossa Senhora falou para o mundo inteiro. Falou, portanto, para todos os indivíduos, todas as famílias e todas as nações. Falou, portanto, para nós, para você que está assistindo. Falou para o homem e para a mulher. Falou para o jovem e para o ancião. Falou para o solteiro e para o casado. Falou para a pessoa do campo ou a pessoa da cidade. Falou para o patrão. Falou para o empregado. Falou também para os religiosos e falou para os leigos. Portanto, Nossa Senhora falou para nós. E o que Nossa Senhora vem transmitindo? Duas coisas principais. Ela anunciou uma profunda crise religiosa na sociedade, mas também nos deu muita esperança, porque ela nos avisou que haveria um regresso do mundo a Nosso Senhor Jesus Cristo. E este regresso será através da Santíssima Virgem. Afinal de contas, o que foi que Nossa Senhora pregou? O que foi que Nossa Senhora ensinou a três crianças, três pastorinhos, que se tornaram os arautos da Santíssima Virgem no mundo? É o que nós vamos conhecer durante esta novena. Acompanhem conosco, porque não vamos apenas narrar as aparições, mas vamos rezar juntos, pedindo a Nossa Senhora que nos proteja, sobretudo na crise em que o mundo se encontra. Salve Maria! Salve Maria!